Essa faz parte da minha carreira Pedro Júnior, haja paixão Só você não vê o meu amor por você Vem cá sonhar, me dá do teu carinho Eu quero viver, mas não vai dar sem você Eu não posso mais ficar aqui sozinho Sou aquele que te ama, não apague a chama Esse amor, quero sentir pra sempre o teu sabor Vem provar um novo O que posso te dar, não me deixe assim Porque quem ama, não é fácil logo esquecer Sozinho precisando de você Só você não vê o meu amor por você Vem cá sonhar, me dá do teu carinho Faixa paixão Pedro Júnior Sou aquele que te ama, não apague a chama Desse amor, quero sentir pra sempre o teu sabor Vem provar um pouco O que posso te dar, não me deixe assim Porque quem ama, não é fácil logo esquecer Tô sozinho precisando de você Só você não vê o meu amor por você Vem cá sonhar, me dá do teu carinho Acha paixão Acha paixão